Bom dia aos irmãos. Vou explanar um pouco sobre o projeto Lírios do Campo. O projeto foi criado em 2007 por um casal da igreja, com o objetivo de proporcionar quinzenalmente um dia de folga para o cuidador de idosos com comprometimento cognitivo e físico leve e moderado. Para tal, os idosos eram trazidos para a igreja e ficavam sob os cuidados dos voluntários do projeto durante a primeira e a terceira sextas-feiras do mês. As atividades ocorriam entre 9 horas às 14h30 e incluíam aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura, músicas e louvores entoados acompanhados ao som do teclado, meditação onde o pastor traz uma breve reflexão bíblica, ginástica, ginástica corporal sentada e com os dedos, atividades lúdicas adaptadas origami, ikebana, etc., que são dirigidas e acompanhadas pelos voluntários. As refeições eram feitas ao estilo da culinária japonesa, adaptadas em consistências macias, tamanhos diferentes de cortes e temperos para atender às necessidades dos usuários. Ao todo, são três refeições, chá de boas-vindas, almoço e café de despedida. Além dos encontros, tivemos passeio fora de São Paulo que possibilitou maior integração entre os usuários familiares e voluntários. Também foram realizadas palestras de interesse do cuidador, como, por exemplo, o envelhecimento ativo, demência tipo Alzheimer e finitude, geralmente no segundo semestre em um sábado. Nessa jornada de mais de 10 anos, tivemos o privilégio de levar o Evangelho aos idosos longevos e assim acrescentar a vida eterna aos anos vividos. Presenciamos o batismo da Sra. Noriko Ohashi, Sr. Mário Sato e Sr. Kyoji Yoshitoshi. Entre os outros que aceitaram o amor de Deus, experimentou a paz na certeza da vida eterna. Fomos consolados na certeza de reencontro na eternidade com os usuários e voluntários que estão junto ao Pai Celestial. Com a pandemia da Covid-19, precisou-se adaptar às situações de isolamento. Vamos ouvir a Luciana. Com a pandemia da Covid-19, as pessoas idosas foram as mais afetadas. Então deixamos as atividades presenciais e os encontros passaram a ser online pela plataforma Zoom da igreja. No início foi bem desafiador e contamos com a ajuda de membros da igreja e familiares dos voluntários e dos usuários para o acesso, tornando possível que pessoas longevas usassem a tecnologia. Houve a necessidade de adaptar a duração e o período dos encontros. Atualmente nos encontramos às sextas, no período das 16 às 18 horas. O modelo online não é o nosso favorito, mas tem sido uma experiência rica em criatividade, diversão e aprendizados, conforme demonstrado na atividade de Olimpíadas elaborada pelos voluntários do projeto e o que massa o senhor Massaro. Além disso, em datas comemorativas e com todas as medidas sanitárias e de segurança, aproveitamos para festejar, nem que seja na entrega de lembrancinhas na portaria dos usuários. Se você tem sinergia com o nosso projeto ou quiser saber um pouco mais, entre em contato conosco. Contamos com as orações de vocês. Até mais! Música 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 Música